Em 12 de dezembro de 2015, os 195 países da Convenção da ONU reunidos em Paris para a COP21 adotaram o primeiro acordo global vinculativo, limitando o aquecimento do planeta bem abaixo dos 2 graus e, se possível, a 1,5 grau. O acordo é fruto de duas décadas de duras negociações para distribuir e financiar os esforços entre países ricos e em desenvolvimento, poluidores e vulneráveis. Os países em desenvolvimento receberão uma ajuda mínima de US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020. As questões ambientais marcaram presença lentamente na agenda internacional desde a primeira Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, em 72, em Estocolmo. Mas foi a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, em 92, a pedra fundamental da diplomacia verde. Foi adotada, então, a Convenção Quadro sobre Mudanças do Clima das Nações Unidas. Desde 1995, a Conferência das Partes da Convenção, conhecida como COP, reúne países signatários para lutar contra as mudanças climáticas. Foi a base política para o famoso Protocolo de Kyoto, assinado em 97 durante a COP3. 37 países industrializados teriam que reduzir até 2012 suas emissões de gases de efeito estufa em 5,2% em relação a 1990, mas não mexia com os grandes poluidores, a China e a Índia. Em 2009, a COP15 de Copenhague fracassou. Um acordo não vinculativo tentou limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius, sem explicar como isso aconteceria. A plataforma de Durban para a ação aumentada, adotada na COP17, também quase se transformou em um fracasso. Os participantes conseguiram um acordo quatro anos depois, em 2015, incluindo todos os países industrializados, inclusive a Índia e a China.